Brasília novamente, porque o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a situação das chuvas aqui em São Paulo, a Luciana Verdolim. O que o Mourão disse sobre os temporais que tem atingido o país neste início de ano? Olá, Luciana. Olha, Marcelo, o vice-presidente Hamilton Mourão, na chegada aqui ao Palácio do Planalto, ele fez questão de prestar solidariedade às vítimas e admitiu que é uma preocupação grande do governo federal, não só em São Paulo, mas em outros estados e municípios. Porque desde o final do ano passado, chove sem parar em boa parte do país e, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, essa chuvarada tem causado estragos e o governo tenta acompanhar toda a situação com bastante atenção. Nesse período das chuvas de verão, todo ano acontece essas coisas, né? Então é complicado. Nós estivemos lá no sul da Bahia primeiro, depois Minas Gerais, que é outra situação complicada. A própria lá, Porto Alegre, na quinta-feira teve uma chuvarada grande também, São Paulo agora. É aquela história, né? Eu acho que os gestores municipais têm que avançar aí na limpeza de bueiro, na verificação de pessoas que vivem em áreas de risco, para tentar mitigar e, quando acontecerem essas chuvaradas, não ter esse impacto todo. Agora, no início do ano, o governo federal já liberou recursos para assistência às vítimas, para socorro às vítimas, lá em Minas Gerais e, principalmente, na Bahia, e também destinou recursos para reconstrução de estradas. Muitas pontes caíram, queda de barreiras também nessas regiões. Agora, com relação a São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo federal espera agora pelas solicitações de ajuda. O governo federal, uma vez que ele seja acionado, o governo sempre vai auxiliar, né? Como fez lá com a Bahia. Eu mesmo assinei duas medidas provisórias, totalizando quase um bilhão de reais, para o auxílio às vítimas aí da enchente e também para a recuperação das rodovias. Desde ontem, o presidente Jair Bolsonaro tem se mantido informado com relação aos problemas. Hoje, ele cumpre a agenda no Rio de Janeiro. Luciana Verdolim, nós vamos aguardar o retorno do Congresso, que pode ser misto em razão do avanço da pandemia, nesse retorno de 2022. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diante dos episódios lá na Bahia e também, principalmente, outras regiões do Brasil, ele falou na criação de um fundão aí de emergência. Como disse o Paul Zonoff, que está conosco, o Paulo, né? Haveria espaço fiscal aí para a criação de um fundão aí, Luciana? O curso não tem previsão no orçamento, mas existe a possibilidade, porque assim, quando o Congresso Nacional decide destinação de recursos, eles têm recursos de emendas parlamentares, têm aquelas chamadas emendas de relator, que podem ser direcionadas para socorro a essas situações, para obras pelo país. Mas isso precisa esperar exatamente para saber qual que é a ideia lá do Congresso Nacional. Agora, no orçamento, não há muita margem de manobra. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que não há gordura para queimar e, nesse momento, não há nenhuma previsão de fundo nesse sentido. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela retorna diretamente.